Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo, bom dia Bom dia, como que é seu nome mesmo? Rosilene Rosilene, bom dia Comunidade São Domingos Pessoal, estou aqui com a Rosilene da comunidade de São Domingos Município de São Francisco, Minas Gerais, Norte de Minas Vou apresentar para vocês aqui esse trabalho incrível que ela faz Em São Paulo é conhecido como tapioca, que é conhecido como beiju O interessante é que é feito no forno a lenha, né? Rosilene, fala para nós quais são os sabores de beiju que você faz Lá em São Paulo é conhecido como tapioca Aqui é como beiju Aqui tem vários sabores Tem o de carne de sal, de frango, de queijo, de pizza, de leite condensado e de ovo Quem chega aqui aos domingos, final de semana Vai encontrar aqui a beijuzeira Rosilene, né? Isso Pessoal, é um sabor ímpar Quem passar aqui para a região de São Francisco Procura aqui a Rosilene Olha aqui o forno É feito de latão, né, Rosilene? Isso E a pedra É uma pedra Essa pedra Você comprou, já comprou o forno pronto, né? Comprei a pedra e mandei fazer Ah, você mandou fazer o forno Interessantíssimo, galera É a mesma pedra que faz o forno que faz a farinha Essa pedra é a mesma que faz a farinha Maravilha Galera, espero que vocês tenham gostado De uma forma interessante, né? Pessoal de São Francisco Vamos dar uma força aqui O pessoal da feirinha, né? Tá precisando de... Vou mostrar para vocês aqui a feira Tá um pouquinho Fraco Acredito eu que seja o ponto, né? Mas é Então a feira está iniciando há poucos dias Tem os artesanatos Interessante, bem legal Rosilene, então um sucesso para você Obrigado Está lá no YouTube Charles Vaqueira SB Aqui o sistema é bruto Valeu, galera Abraço Fui Meu Deus Fui Obrigada Fui Final ала Fo